Olá, eu sou a Yuka, e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo, e hoje é dia de prestígio. Sim, gente, hoje é dia de prestígio porque vamos falar de um grande evento feito pela comunidade que foi super interessante. Olha, se você participou do gala, com certeza ficou muito feliz com tudo que viu por lá, porque tava realmente tudo muito bonito. Foi um evento criado pela comunidade de artistas aqui do League of Legends, e trouxe diversos campeões estilizados em trajes galantes. Ou seja, os campeões estavam tão lindos que tudo, tudo ali, pode ser utilizado como um conceito pra transformar em skins de prestígio. Porque, gente, fala sério, tem umas imagens que, meu amigo, tem uma Leone e uma Diana que, hum, spoiler, tá muito bom. Tá muito show. Então, bora conferir aqui. Rolou tudo, cara. Teve convite. Tivemos convites sendo enviados para os campeões. Mas foram mais de 140 campeões que receberam o convite e que apareceram lá no gala. E, gente, olha isso aqui. Fala sério. Tudo que tem o Brawn é perfeito, né? Só faltou um bigodinho ali no convite. Mano. Cadê? Eu separei algumas imagens de alguns campeões que apareceram no gala que, ah, vocês vão adorar. Cadê? O KDA apareceu por lá. É, se você não compareceu no evento do gala e nem ficou sabendo, infelizmente vocês perderam aí de ver o KDA de volta. Perderam e muito. Depois tivemos, olha esse action. Fala sério. É um bonitão gostosão, né? Perfeito. Aí tivemos também este Gragas. Gente, fala sério. Este é um Gragas Edição de Prestígio que merece ganhar uma vida no League of Legends. Merece, tá? E aqui é aquela dupla que ninguém quer ver. Nem assim, estilizado galantemente. Só quer que... Não, Fida. Não fica zero barra todos. Mas é isso. Olha só. E Aso falando que ele tem a chave do Elohel. E olha quem veio com tudo. Mano, o Heimer. Tá lindo. E olha só o estilista, estiliste do Heimer. Esse aqui se deu muito bem, né? Perfeito. Aí, não podia faltar. O palco. Lindo. E a cantora. Gente, até o palco ganhou uma estilização perfeita. E a cantora tá mais que perfeita, né? E olha este casal. Fala sério. Esse foi o casalzão da noite de gala. Tava todo mundo esperando por elas. Elas chegaram no segundo dia de evento. E, meu. Perfeitas. E daí? Tive uma parte da comunidade que não estava entre os artistas. Que fizeram as produções daquelas artes ali do gala. Mas que também quiseram participar do evento. E fizeram produções bem divertidas. E, ó. Pra vocês verem como este evento foi completo. Teve até festa, cara. Olha aqui. De olho no Diego. Tiraram o Diego lá da bolha da Gwen. Pra trazer ele pro gala. Meu. Até a Vex, que é meio antissocial, acabou aparecendo na festa. Vai vendo. E? Não podia voltar. O Ramos também tava por lá, cara. E é isso. Gente. É muito bom quando a comunidade faz esses eventos. Já não é o primeiro que eu participo. Eu sempre tô acompanhando o Twitter. Porque sempre me deparo com algumas coisas assim. E acho muito divertido. Porque eu acho muito legal essa interação que a comunidade tem. Esse carinho que a comunidade tem. Tanto pelo universo do League of Legends. Quanto para os campeões. E se vocês quiserem conferir tudo que teve no gala. O link vai tá aqui na descrição. Foi bem legal. E eu espero que aconteça mais no ano que vem. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo. Deixem um like. Compartilhem com os amigos. Se inscrevam no canal. Acompanhem também as minhas outras redes sociais. O link pra elas tá aqui na descrição. Obrigada. E até o próximo gala. Tchau.